Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fase, as fases do Revit, que seria a fase de demolição, a original e a nova, que seria a proposta, e eu quero mostrar também como é que eu chego nesse resultado, é simples, a minha template já está configurada, até depois se a template do Revit ou a que vocês usam não tiver já configurada, aí hoje eu faço um outro vídeo para a gente configurar, ou eu posso estar disponibilizando também algum material, o que for que ficar melhor. Então beleza, a primeira coisa que eu fiz aqui foi a seguinte, eu fui lá, é uma obra de reforma, então eu fui lá, tirei todas as medidas, e eu vim aqui e cadastrei no Revit, só que quando eu cadastrei, eu botei, por exemplo, a parede, a fase dela eu botei existente, porque ela já existe realmente, então tá, então eu fiz aqui, tudo existente, eu vim aqui na vista, dupliquei ela, dupliquei, e depois dupliquei novamente, então eu mantive as três plantas baixas, só que cada uma com um tipo de vista diferente, então eu botei a original, a demolir e a nova. O que vai mudar em cada uma delas para a gente ter a vista realmente de demolição, de proposta, o que que vai aparecer também e não ficar tudo bagunçado. Então a primeira aqui é a fase, então eu botei aqui, mostrar ele completo e a fase existente, então ele vai mostrar tudo que tem no projeto que está existente. Beleza. Já na segunda planta, a de demolir, aqui na parte do filtro da fase, eu botei show previews mais demo, o que que quer dizer? Mostrar o anterior mais a demolição, e aqui na fase eu botei nova construção, o que que ele estava falando? Para mostrar tudo que tem existente e também a demolição que seria a nova construção, que eu estou fazendo algo novo, né? Então eu estou demolindo. Então beleza, todo o material que eu vou ter que demolir, eu vim aqui e botei aqui ó, fase demolida nova construção. Tanto isso aqui quanto o piso, então dá para ver que ele é existente e a fase demolida nova construção, né? Então tá, então aqui ó, show previews mais demo e a fase nova construção, aí ficou assim. Já na terceira, o que que eu botei? Show previews, então mostrar o anterior mais new, né? Então mais o que for novo e nova construção, né? Então ele vai mostrar tudo que eu fiz depois desse, depois dessa modificação, o que eu acrescentei. Então beleza. Então isso aqui a gente pode modificar também, por enquanto eu deixei assim ó, então tudo que é novo parede, ele tá com risquinho dentro ó, e o que é existente só tá cinza. Então depois dá para botar uma rachurinha aqui, ou botar de outra cor também. E fica legal também, dependendo do projeto tu botar ou verde ou azul, e o demolição vermelho, isso aí é mais pessoal, né? Então tá, aqui é a nova construção, tudo que vai ser novo aqui. E a mesma coisa se repete tanto em outras plantas quanto no 3D. Então por exemplo, eu vim no 3D aqui, eu dupliquei, botei original, novo e demolí. Todos com o mesmo conceito, né? Então por exemplo, o demolí, ó, eu vim aqui, demolí todo o telhado que tinha existente, parte também de algumas paredes, né? Onde vai vir a abertura, quando tu bota uma nova abertura, ele automaticamente já faz aqui o, como se fosse uma vedação aqui, um rasgo de demolição, né? Beleza. E aqui, ó, dá para ver que a fase está a mesma coisa, né? Então show previews, mais demolição, e a fase nova construção. Beleza, agora eu vou vir aqui, em 3D novo. Então, a mesma coisa também que o outro planta, é mostrar o completo e a nova construção. Então aqui ele já mostra tudo que eu fiz novo, né? Por exemplo, essa laje aqui é nova construção, parede também nova construção. E o que é existente também vai aparecer, né? Então é mais ou menos isso, tá? Então a minha template já tem configurado isso, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nas fases, ó, então é bem gerenciar fases. Então eu tenho aqui a existente nova construção, já tenho cadastrada. E o filtro da fase, que é essa parte que a gente olha, ó, já tem, ó, show previews, mais demolição. Show new. Demolição, mais new. Eu não sei como é que fica, nunca botei ali, mas provavelmente vai ficar, podemos fazer agora para ver. Então, ó, existente, ele não exibe, demolido ele sobrepõe, temporada sobrepõe. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. Ele tirou o que era existente, né, que ele estava falando. Ele vai mostrar só o que é nova, nova construção. Então ele tirou tudo que, está mostrando tudo que foi demolido e também a nova construção. Ficou bem embaralhado, né, mas dá para fazer algumas representações bem legais, assim, brincando com essa... Opa, nova construção. Então tá, vamos para mostrar tudo que é nova construção. Então tá, eu acho que é isso. Não tem muito o que aprofundar nesse momento isso aqui. Daí depois também tem a parte de... Opa, errada aqui. A parte de sobreposições de gráficos, que é também aqui, ó, a parte demolido. Vai aparecer esse tomzinho aqui, o salmãozinho. E as linhas também, então vai aparecer linha tracejada laranja. O que é novo também, eu posso ir modificando. Tanto aqui, ou até na própria vista a gente consegue dar uma modificada. Então, por hoje é isso. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui. Ou sugestões de vídeos também. Nesses últimos dias aí eu fiquei sem ideia do que fazer. E espero que tenha ajudado, né. Qualquer coisa é só avisar. Beleza? Até a próxima. Valeu!